Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar umas comprinhas da Shopee. Comprei umas makes, alguns produtinhos diferentes e eu quero mostrar pra vocês. Vem comigo! Meu carrinho da Shopee tava lotado e teve o dia do frete grátis e eu aproveitei pra comprar esses produtinhos pra você. Muita coisa com precinho muito, muito bacana, precinho bem acessível e por isso eu falei, não, preciso comprar, trazer aqui pra vocês, testar coisinhas diferentes. Aproveitei aquele dia do frete grátis, que todo mês o aplicativo da Shopee faz, né? E eu aproveitei pra comprar. Bom, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais e também agora um novo serviço comigo, personalizado, a consultoria capilar. Se você tem interesse em adquirir esse serviço, você pode adquirir pelo nosso WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Vamos lá então conferir as minhas comprinhas. Bom, comprei aqui vários produtinhos. Primeiro produto é um Curvex de cílios e eu achei tão bonitinho esse Curvex, ele é preto. E eu falei, não, gente, preciso comprar esse Curvex aqui. Olha que bonitinho que ele é, gente. Bem bonitinho, né? Bem fofinho. Bom, é um produto que a gente já tá acostumado a ver, mas um outro produto que eu comprei também para os cílios, um Curvex elétrico. Quem aí já viu, já conhece o Curvex elétrico? Bom, comprei pra gente testar. Eu nunca tinha testado. Ele vem assim, como uma canetinha, tá? E ele vem um cabo pra carregar, tá? Com uma ponta USB pra gente poder carregar ele. E ele é assim, que aí a gente coloca no cílio, gente, e ele vai curvando. É um curvador elétrico. Quem aí quer vídeo testando esse produto aqui, já deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo testando aqui, fazendo, né, um vídeo batalha. Qual Curvex deixa os cílios mais curvadinho? Bom, se você já quer esse vídeo, não esquece de comentar, deixar aqui pra, né, pra que eu possa saber se vocês têm interesse nesse conteúdo. Bom, vamos ao próximo produto. Próximo produto eu tava muito curiosa. É um produto que, gente, tá bombando nas redes sociais aqui na internet. É aquele roller que controla a oleosidade com pedra vulcânica, gente. Comprei, né? Tava tão baratinho. Agora se vai funcionar, eu já não sei. Olha o tamaninho dele, gente. Ele é bem pequenininho, tá? A pedrinha fica aqui. Realmente é uma pedrinha que gira. E a gente vai testar também, gente. Fiquei muito curiosa. Se você também quer vídeo falando mais sobre esse produto aqui, coloca aqui nos comentários. Bom, é isso. Outro produto que eu comprei, gente, foi um lipstick de aloe vera. A gente sabe que aloe vera é... A aloe vera é super hidratante. Então, é um lipstick de aloe vera que eu fiquei bem curiosa. Eu vou até abrir aqui que eu quero ver como que ele é. Olha só. Olha só, gente. Que linda a cor verde, né? Bom, é um hidratante. Ele não tem cor, tá? Mas ele deixa... Olha só, gente. Já dá pra ter uma noção que ele deixa uma leve corzinha. Tá vendo? Um rosadinho, gente. Que legal. Bom, quero muito testar ele pra ver se realmente hidrata. A aloe vera é super hidratante. Próximo produtinho que eu comprei foi um produto pro olho, tá? É uma sombra que vem assim nesse formatinho que eu achei muito, muito bacana. Olha só a embalagem. E ele já vem com as duas cores, gente. Que máximo. Olha só. E eu escolhi essa cor aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu escolhi essa cor aqui que vem com um lado iluminador e o outro lado, um lado bronzer. Que super bonito. Vou colocar aqui também na minha mão. Olha só. Pra vocês terem noção. Meio douradinho, né? Gente, super bonitinho e dá pra gente aplicar no olho e fazer aí já essa sombra. Já aplicando a sombra e já aplicando o iluminador. Que também eu acho que pode ficar super bonitinho no rosto também. Olha só, gente. Que fofinho que é essa embalagem, né? Super bonitinha. Achei um charminho, gente. Bom, vamos ao próximo produto. O próximo produto... Ah, vou mostrar isso daqui. Que é um produto de uma máscara labial, tá? De tratamento labial. Que eu achei essa embalagem também fofa demais. Aqui, olha só, gente. Uma colmeiazinha de abelha. Olha isso. Então, é uma máscara de tratamento labial, tá? Que a gente aplica e remove. E ele vem aqui, essa tampinha. Vem aqui com o pegadorzinho. Olha que fofura isso, gente. Eu não aguento, gente. Aquele que a gente pega mel, sabe? Aqueles potinhos de mel. Gente, que fofura demais. Fala sério. E... Acho que é de rosquear. Ah, é de rosquear. E aqui, a gente vem com esse pegadorzinho e pega essa máscara e faz uma hidratação no lábio com essa máscara. Como se fosse uma esfoliaçãozinha, eu acho, tá? Mas achei tão fofinha essa embalagem que eu falei, não, gente. Preciso comprar tudo produto, né... Importado, então, assim, da China, né? Tudo coisa diferente que lá tem, que aqui a gente não vê, né? É tão fácil, assim, acesso. E no site da Shopee, eu tava já dando aquela fuçadinha e deixei ele separadinho pra quando fosse fazer a compra. Bom, o próximo produto que eu comprei foi... Bom, mostrei, 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 mostrei. Falta dois. Foi um produto de maquiagem também. Que é um kitzinho que vem assim. Olha só. Que fofinho. Aqui a tampinha. Miss Lara. Então, é uma linha de blush e iluminador, que aí você vai abrindo assim a tampinha, ó. Vem assim esse iluminador. Aí depois vem um blush. Olha isso, gente. Que coisinha mais fofa. E depois aqui, um outro tom de iluminador. Fala sério. Que coisa mais linda isso daqui, gente. Eu achei um charminho. Bom, vamos fazer aqui aquele, né? Testezinho. Super, super pigmentado. Meu pai amado. Vamos ver o blush. O blush mais rosadinho. Vou colocar aqui. O blush, ele tem que fazer, né? Construção de camadas. Mas é um rosadinho bem bonitinho. E o outro iluminador... Também super pigmentado. Vou colocar aqui. Olha só. Olha isso, gente. Que fofura. Então, vem esse iluminador dourado. Esse mais rosado. E o blushzinho bem delicado. No rosadinho. Muito, muito fofo. Tô aqui com a mão toda melecada. E agora vamos ao último produto que eu comprei. Que foi esse Beauty Cream. Que é uma base. Que vem com aquela esponjinha. Veio toda amassadinha aqui a caixa. Eu abri. Não testei. Mas eu abri e vi que deu uma vazadinha da base. E olha só, gente. A esponjinha é a coisa mais fofa. Na verdade, não é uma esponja, né? É. Na verdade, é uma esponjinha. Bem... Bem bonitinha. Que a gente... Gente, eu vi muito vídeo dessa... Ai, enchi ele de brilho. Mas tudo bem. Na internet, fazendo aquele... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar ele aqui da caixa. Olha só. A base, tá? Vamos ver se eu comprei a cor certa. Porque, né? Como a gente vai comprar pela internet. A gente corre esse risco. A tampinha é assim. Então, vem. Tampadinho assim. Então, percebi que deu uma leve vazada da base. Aqui por fora. Olha só, gente. Que dó. Porque vazou mesmo, gente. Vazou. Mas, enfim, né? Então, assim. A base que a gente pega aqui, ó. Molha a esponjinha. Aqui nessa... Nesse... Né? Nessa basezinha aqui. Que tem os furinhos. E sai o desenhinho na esponja. Mas, como vazou tudo aqui pra fora. Não sei se isso vai dar certo. Vou testar a cor da base. Ver se veio, pelo menos, uma base... Numa tonalidade que vai dar pra eu usar. É, eu acho que... Que eu vou conseguir usar sim, gente. Ela é um pouquinho mais clarinha do que... Do que eu gostaria. Mas, eu acho que vai dar pra usar, talvez... Em... Em uma pele mais iluminada, né? Trazer aí mais um... Essa textura mais iluminadinha. Eu consiga usar. Mas, eu vou conseguir usar. Mas, eu não vou conseguir fazer aquele teste igual na internet, né? Que a gente aperta a esponjinha aqui. E sai aquele desenhinho aqui. E aplica no rosto. Mas, tá bom, gente. Eu gostei bastante dos produtinhos que eu comprei da Shopee. A única coisa foi esse produto aqui que deu essa vazada. Mas, do resto, veio tudo certinho. O produto... O Curvex. Eu preciso carregar ele pra, né? Testar com vocês. E se vocês quiserem vídeo, então, resenha mais específico de algum desses produtinhos da Shopee. Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários que eu posso trazer sim pra vocês. Bom, eu gostei muito dos meus produtinhos. Espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. E se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Tá bom? Bom, então, eu fico por aqui, gente. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.